Vem, vem, vem. Eu falei que... Eu falei, eu falei. Quem comentou? Quem comentou, comentou. Quem não comentou, não comenta mais. Não, pode continuar comentando. Pode continuar. Mas a dona Mari Verdam, você vai fazer o que agora? Agora eu vou sortear pessoas do nosso Facebook. Quantas? Três. Só? Somente três pessoas. Porque a regra é clara. Eu espero que vocês tenham caprichado nas senhas. Ai, meu Deus do céu, viu? Porque, olha, 340 reais. É caso de polícia. É caso de polícia. É caso de dia dos namorados. A senha é 09... Você sabe a senha, Israel? Não sei. Israel, olha pra mim. Não sabe a senha. Não sei. Vocês acreditam? Acreditam. Eu não acredito. A senha é 09... Aí a gente pede, participa. Aí você vai lá e me comenta. 13, 10... 14, 20... Olha... 50, 50... Eu não sei se o pessoal tá mandando a... Vou pegar o zap zap aqui agora. A senha certa. Mas lá no WhatsApp, hoje o pessoal tá participando geral, viu? Bombástico. Está bombando o nosso WhatsApp. O pessoal tá mandando muitas senhas. Mas eu quero que mande a senha certa, porque são 340 reais. E oferecimento da Lojas Mariano. Lembrando que você pode participar aqui com a gente nas redes sociais, no nosso WhatsApp e também comprando lá na Lojas Mariano. Bora? É que eu ia fazer uma foto do pessoal lá de casa. Faz um X aí. Faz um X aí. Faz um X aí. Bom, então você faz o X aí. Eu estou aqui olhando todo mundo que comentou. JP News MS. A Emídea sempre comentando. Oi, Emídea. Aline Arcanjo. Olha, para aqui na Aline. Meu diretor, pode parar aqui na Aline. 0978. É a senha da Aline. Lembra que ontem a gente falou 0975, 76, você mandou falar o 78? A Aline já colocou aqui, ó. Você já escolheu ela, então? Aline Arcanjo. Bora lá, então. Valendo para Aline Arcanjo. 300 e... 40 reais. 0978. Vamos lá. 0, 9, 7, 8. Abriu. Abriu, não. Não abriu. Aline, tentei. Mas não foi dessa vez. Mais um aqui do JP News, meu diretor. Mais um aqui do JP News. A Edilene aqui, ó. Edilene Veríssimo. Edilene Veríssimo. 0598 ela mandou. Depois ela mandou 0011. Põe a serenda por isso. Boa, Edilene, eu ia escolher aqui embaixo. Juro para você. Eu vou dar uma outra chance para a Edilene. Mas aí, né, 0011 não dá. É 09 alguma coisa. Por que, pai? Entendeu? Vamos mais, meu diretor Levante. Eu quero te dar 341. Abaixa de novo. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Vai abaixando. Abaixando. Olha a Emíde aqui, ó. Olha, eu estou abaixando. Aqui é Emídea. Não? É Emídea. É que foi abaixando. Vai abaixando. Não, você não, Israel Espíndola. Você vai digitar aí 0977. Não consegue, né? Não, ele não consegue, diretor, apresentar um programa sem fazer bagunça. Aí depois ele reclama que ele tem que passar no RH. Vamos. Gente, que criatividade. Criatividade 0977. Vamos. Será que eles estão acreditando que eu... Tá. 0977. Valendo. 0, 9, 7, 7. Olha. 0, 9, 7, 5 já foi. Do set... 0, 9, 7, 6 já foi. Do 7, 7 também. 7, 8 também. Não é, gente. 7, 9? Acho que 7, 9 não foi, né? Não é. 0, 9, 7, 9 não foi, mas assim, só tô falando todas as que foram aqui, que eu me lembro. Ai, Mari Verdun, induzindo as pessoas ao erro. Eu, né? Meu diretor... Cultura. E aí, você quer falar? Cultura? Eu, isso... Bom, vai. Sabrina Jacques. Pode parar aqui na Sabrina. Sueli Fernandes. Menina. Dá um recadinho pra Sueli, por favor. Ó, a Sabrina já colocou aqui. 0, 9. Ó. 9, 8. Então, vamos de 0, 9, 9, 8. Saímos do 70. 0, 9, 9, 8. Vai lá. 0. Sabrina. 9. 9. 8. Não foi dessa vez. Deixa eu ver os outros comentários, meu diretor. Só pra... Ó, 0, 3, 4, 5 não dá, né? Faustão! Sueli Fernandes aqui no 0, 5, 7, 6. Ô, Sueli, amiga, não dá. Ô, amiga. Não dá. Mica. Quem mais? 0, 9, 13. Hum, Paulo Santos. Acho que isso é um bom palpício. Ô, até que enfim eu ganho. Olha lá. 0, 9, 10. Ó, Sabrina. Gostei desse também. Paulo Santos. Sabrina e o... Ó, só tá dando a Sabrina e o Paulo aqui, hein? Na Cultura TV. Vocês estão afim de ganhar mesmo. Você or believes 1, 2, 3... Ó, também...